...da sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar entrega dos diplomas referentes aos votos de congratulações com associações de reservistas sediada no Estado pelo Dia do Reservista, comemorado no dia 16 de dezembro. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados para proceder à entrega dos diplomas referentes aos votos de congratulações com as associações de reservistas sediada no Estado pelo Dia do Reservista, comemorado em 16 de dezembro. Boa tarde a todos, cumprimentando a todos, e até pelo Dia do Reservista. Eu também, que sou filho de militar, tenho aqui o grande companheiro Coronel Henrique, faz parte dessa comissão, e que sempre defende o nosso Exército Brasileiro, do qual todos nós temos muito orgulho. Coronel Henrique, eu tenho um compromisso assumido de uma reunião fora que eu estou representando, mas queria deixar aqui bem claro que, com muita alegria, que essa comissão vai fazer esse ato hoje. Uma solicitação do nosso querido deputado Coronel Henrique, de uma homenagem às associações dos reservistas do Estado de Minas Gerais. Então, agradecendo a todos pela presença, cumprimentando mais uma vez a todos pelo Dia do Reservista, das associações do Estado de Minas Gerais, eu peço licença, que eu tenho que cumprir uma outra agenda, e passo à presidência pelo autor do pedido de congratulações com as associações, nosso querido deputado Coronel Henrique. Muito obrigado a todos pela presença, um grande abraço. Assumo a presidência, muito obrigado, deputado Zé Guilherme. Bem, boa tarde a todos. É uma satisfação recebê-los nessa tarde atípica aqui na Assembleia, nesse dia muito importante para nós, militares das Forças Armadas. Então, para nós darmos início a essa cerimônia simples, muito simples, como simples são as coisas de soldado, eu vou convidar aqui para compor a mesa junto comigo, Coronel Lenilson, representando nessa oportunidade o General de Divisão Jorge Antônio Smicelato, comandante da 4ª Região Militar. Muito obrigado, Coronel Lenilson, pela presença. E para a questão de distanciamento social, até para que a gente mantenha essa limitação de somente três aqui na mesa, eu convido meu amigo Marcos Renault para, representando os homenageados, compor aqui a nossa mesa. Marcos foi pego de surpresa, mas é assim que é bom para a infantaria, não é, Marcos? A presidência registra a presença dos seguintes convidados e homenageados. Sr. João de Souza Armani, presidente da Associação dos Reservistas do Brasil. Muito obrigado, Armani, pela presença. Segundo Sargento Valfredo Rodrigues Filho, presidente da Associação dos Militares e ex-integrantes das Forças Armadas Sessão Minas Gerais. Muito obrigado, Valfredo. Sr. Magnon Florencio da Silva, membro da Associação de Oficiais da Reserva do Exército de Uberlândia, representando, nessa ocasião, o primeiro-tenente Jorge Adalberto Porto, presidente da Associação de Oficiais da Reserva do Exército de Uberlândia. Muito obrigado pela presença. Registro também a presença do subtenente Fábio Colombo, representando o capitão Marcos Barbosa, comandante da nossa quarta companhia de comando. Muito obrigado, Colombo, pela presença. Os demais convidados presentes. E registro a presença também, de forma remota, do deputado Elismar Prado, integrante dessa Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. Eu, como autor desse requerimento, nós iremos seguir um rito simples. Eu irei proferir algumas palavras a respeito do evento. Irei fazer a entrega dos diplomas às quatro associações aqui na frente. E, depois da entrega dos diplomas, eu coloco aqui um desafio e vou passar a palavra ao senhor Marcos Renault para falar em nome dos agraciados. Ok, Marcos? De surpresa também, você tem aí os seus dez minutinhos para pensar nas suas palavras. Mas eu quero dizer que é uma grande alegria para mim, hoje, poder estar realizando esse evento. A pandemia, até a semana passada, deu a incerteza de que nós talvez não pudéssemos realizá-los. Mas eu espero, prezados amigos, que no dia 16 de dezembro do ano que vem, já num outro momento fora dessa pandemia, nós possamos estar novamente realizando essa homenagem com a presença dos integrantes da associação. E eu gostaria que cada um de vocês fosse o transmissor dessa nossa mensagem de que essa casa é a casa do povo mineiro. E, hoje, os nossos reservistas, os nossos integrantes das associações têm voz aqui na Casa do Povo de Minas Gerais, com muita honra, eu como primeiro integrante militar de carreira do Exército Brasileiro, ocupando uma cadeira nesse Parlamento, faço valer essa nossa representação. E, nesse dia tão especial, se vocês me permitam, eu vou fazer ali o uso da tribuna. Dia 16 de dezembro, nas nossas organizações militares, é um dia muito marcante, pois é o dia que nós recebemos todos os reservistas que realizam anualmente o seu exercício de apresentação. E essa data foi muito bem escolhida pelas nossas forças armadas, pelo governo federal, como dia do reservista, em homenagem ao Olavo Bilac, hoje patrono do serviço militar no Brasil. Esse brasileiro, carioca, poeta, nascido em 16 de dezembro de 1865, foi um cidadão exemplar e que marcou história no seu tempo. Inicialmente, iniciou seus estudos de direito e medicina, mas não se adaptou a nenhum deles. Ele tinha aptidão para as letras, foi um dos fundadores da nossa Academia Brasileira de Letras e, lá naquele início de século XX, no final do Império, no início da República, Esse poeta teve participação brilhante na construção da nossa República e na difusão dos valores da nossa nacionalidade. Olavo Bilac foi um entusiasta que, no início do século XX, percorreu o Brasil numa campanha pelo serviço militar universal. Ele acreditava num exército coeso com a participação equânime de todos os cidadãos, independente de raça, independente de classe social. E foi a partir do seu trabalho que nós conseguimos construir e a chegar no exército que temos hoje. Além desse trabalho brilhante, Olavo Bilac é o autor do nosso Hino à Bandeira. Pela qualidade dos versos do nosso hino, nós identificamos, nesse brasileiro ilustre, uma figura que certamente marcou história na nossa construção de uma sociedade forte. E é nesse momento em que reverenciamos, nesse 16 de dezembro, o nascimento de Olavo Bilac, é nesse momento também que prestamos essa justa homenagem a todos aqueles que, na sua terra, infância e juventude, projetavam servir as Forças Armadas e envergar a nossa farda. Mais do que um dever, passa a ser um orgulho e uma reflexão para cada um que teve essa oportunidade. Nesse dia do reservista, é uma oportunidade para que todos nós reflitamos e lembremos da nossa juventude, das amizades e dos valores que foram consolidados, no momento que cada um de nós teve, como eu digo e sempre digo, o orgulho de envergar a farda das Forças Armadas. Essa comissão é a Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. E nada mais justo do que, em homenagem à juventude mineira, nós tenhamos nos senhores, que carregam esses valores nas associações e que certamente continuarão sendo esses defensores e esses transmissores desses conhecimentos para a nossa juventude. Nós, em Minas Gerais, temos anualmente 6 mil, integrando sempre a nossa reserva. 3 mil soldados e 3 mil atiradores que anualmente entram e deixam as nossas Forças Armadas passando a integrar o quadro de reservistas. Nessa reflexão singela e nesse momento singelo, eu gostaria que cada um de vocês e cada um daqueles que nos assiste através da TV Assembleia ou através das redes sociais, façam a reflexão do quão importante é para o cidadão a participação numa Força Armada. O orgulho de servir à pátria e de perceber que esse sentimento não é um sentimento que se ensina nas escolas ou está presente nos currículos escolares. Ele transcende. O serviço militar transcende. E só nós que tivemos a oportunidade de vivenciarmos pelo menos um ano das nossas vidas no serviço militar, conhecemos algumas realidades que são tão carentes para a juventude nos dias de hoje. Temos a certeza que homenagens como essa, apesar de uma aparente simplicidade, deixará marcado nos anais da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais a importância desse tema. A importância de valorizarmos as tradições. A importância de cultuarmos os nossos heróis. E desses heróis hoje nós estamos homenageando aqui Olavo Bilac. E Olavo Bilac, dentro da sua reflexão e da sua qualidade de poeta, deixou para nós diversos ensinamentos, ensinamentos esses que o serviço militar e as forças armadas expandem para todo o Brasil. Olavo Bilac tem uma frase dele muito marcante em que ele diz, abro aspas, o serviço militar é o triunfo da democracia. Ele é o nivelamento das classes. Ele é a escola da ordem, da disciplina e da coesão. Ele é o laboratório da dignidade e do patriotismo. Fecha aspas. Essas palavras, prezados companheiros da reserva das forças armadas, deixará sempre marcas em todos nós que um dia envergamos a farda do Exército Brasileiro. E hoje temos a honra de termos aqui o coronel Lenilson envergando a sua farda, ainda nativa, o subtenente Colombo, deixando essa certeza de que um dia estarão também na reserva, sendo baluartes e guardiões desses valores que, para a nossa sociedade e para nós, integrantes, eternos integrantes das forças armadas, são valores inegociáveis. Com essas palavras, eu parabenizo a cada um dos reservistas de Minas Gerais e do Brasil. E passaremos aqui a fazer a entrega desses diplomas, que são diplomas singelos, mas cercados da gratidão, da gratidão do coração de um soldado, que hoje ocupa uma vaga de deputado estalual no Parlamento Mineiro. Muito obrigado a todos pela presença. Brasil, acima de tudo. Muito obrigado. Nós vamos passar agora a entrega dos diplomas. Eu vou solicitar que, eu acredito que, acho que individualmente, eu vou chamando um a um e faço a entrega e a gente prepara aqui para fotografia aqui na parte de baixo. Primeiro aqui eu vou entregar o diploma para a Associação dos Reservistas do Brasil. Obrigado. 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 Amirpa. São Marcos Renault, Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira Amfeb. Por fim, Associação de Oficiais da Reserva do Exército de Uberlândia. Muito obrigado pela presença. Obrigado. 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 Prezado amigo Marcos Renault. Eu sei que você foi surpreendido, mas você tem, pode falar de lá, você tem a palavra. Obrigado. 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 Boa tarde a todos. Boa tarde, coronel Henrique. Coronel, bom, primeiro, dizer que é difícil falar alguma coisa depois que o Henrique falou, com a capacidade de síntese que ele tem, fala muito bem, soube expressar muito bem a importância da data de hoje, a importância de Olavo Bilac, o aniversariante do dia, e o nosso patrono. Bom, eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de estar aqui representando os heróis brasileiros, reservistas do Exército Brasileiro, que nos anos 40 saíram do Brasil e atravessaram o Oceano Atlântico para lutar contra os nazifascistas. Hoje, infelizmente, nos restam muito poucos. Acredito que aqui em Belo Horizonte nós devemos ter uma contagem de cinco ou seis apenas, mas que vão ficar muito felizes em saber que estão sendo homenageados aqui hoje por essa iniciativa do coronel Henrique. Eu tenho um apreço muito grande, uma consideração muito grande, pelo reservista, até porque, apesar de eu não ter servido, eu não servi ao Exército, mas meu pai é reservista e, com hoje mais de 90 anos, conserva um tremendo orgulho do tempo que serviu e de tudo que ele fez em prol da nossa pátria durante toda a vida dele. É com muita alegria que eu vejo, nos desfiles de 7 de setembro, nas comemorações militares, que eu vejo os agrupamentos que, por espírito puramente cívico, patriótico, voluntarioso, sempre estão presentes nessas solenidades, marcando com muito brilho essas datas que são comemoradas pelo Exército Brasileiro, pelas Forças Armadas. Então, eu vejo pessoas humildes que saem de suas casas trajadas com uniforme, com fardamento de suas associações, muitas vezes saem do subúrbio de Belo Horizonte, saindo de madrugada, pegando um ônibus, para estar na avenida, para cumprir com a sua obrigação e com o prazer, resgatar a memória do tempo que ele esteve servindo. Isso tudo é muito bonito. E mais bonito ainda é a função que esses homens têm na sociedade, que são multiplicadores, como disse o Henrique, multiplicadores dos valores que eles aprenderam enquanto no serviço militar. Como eu disse, eu não servi, mas eu tenho uma proximidade muito grande com as Forças Armadas, eu enxergo nas Forças Armadas um grande valor para o Brasil, é o nosso esteio, é onde nós temos a segurança, então eu me identifico muito, inclusive, com o meio militar. Mas eu vejo, ano após ano, quando entra um recruta em um quartel, entra um menino mal educado, que não tem o menor pensamento a respeito de pátria, que não tem a menor ideia do que seja a importância de ele estar ali, e te digo o seguinte, com dois ou três meses, ele mudou. Ele muda e muda para melhor. Aprende a respeitar as pessoas, a ter noção de hierarquia, de saber e vivenciar o patriotismo, e isso eles levam consigo para o resto das vidas. Daí a importância, do meu modo de entender, como civil, da data de hoje, de resgatar a dignidade dessas associações que merecem tanto o respeito da população pelo trabalho que fazem. Então, mais uma vez, eu quero agradecer ao Henrique, pedir desculpa pelas minhas palavras, que fui pego completamente de surpresa, mas dizer que eu estou muito orgulhoso de estar representando aqui os nossos pracinhas para receber a sua homenagem, e parabenizar aos demais homenageados pela data de hoje. Muito obrigado. Registro também a presença, de forma remota, do deputado Carlos Pimenta, presidente da Comissão de Saúde, a quem agradeço essa presença, deputado Carlos Pimenta. Hoje, 16 de dezembro, estamos homenageando os reservistas das Forças Armadas pelo dia do reservista. Existe ainda um espaço nessa sessão, quebrando um pouco o protocolo, eu deixo aberta a palavra para quem deseja se manifestar, para quem deseja falar. Coloco aberta aos convidados, se alguém deseja fazer uso da palavra. Então, não havendo quem queira se manifestar, eu, mais uma vez, reforço aqui e faço das minhas as palavras do meu amigo Marcos Renault, que esse momento, prezados presidentes, que hoje representam essas associações, e aqueles que não puderam estar presentes, é um momento de resgate, não só daqueles valores que vocês difundem, mas dos valores que essas associações precisam ter no seio da nossa sociedade. Porque é um trabalho anônimo, é um trabalho feito com o coração, que cada um distribui pela nossa juventude, esses valores que vocês aprenderam lá no tempo da caserna. tenham, mais uma vez, nesse parlamento e na minha presença, aqui no gabinete 103 da Assembleia, um suporte para todas as nossas necessidades, pois as necessidades de cada um dos senhores e das suas associações serão também minhas necessidades, pois, no primeiro momento que eu participei de uma atividade política, quando ainda nativa do Exército Brasileiro, eu me licenciei 90 dias antes da eleição para poder concorrer, e quando participei da convenção do partido, em que iriam escolher ali os candidatos a deputado estadual, eu tive um tempo de um minuto para expressar ali, para me apresentar, eram muitos candidatos, e naquele primeiro minuto que eu fiz uso de uma tribuna como um aspirante a um cargo político, ali eu disse que a minha principal missão na minha trajetória política seria de resgatar os valores da família e da pátria dentro da minha atividade política. E, com essa audiência de convidados de hoje, em que vocês estão sendo justamente como representantes dos reservistas homenageados, eu sinto que estou cumprindo mais um pouco daquela promessa. Homenageando vocês, nós estamos resgatando os valores da família e da pátria na nossa sociedade. Agradeço muito a presença de todos, convido para que cada um posteriormente assista essa audiência que vai estar disponível nas nossas redes sociais da Assembleia, que difunda para cada integrante das nossas associações que eles se sintam aqui representados. É muito importante que nesse momento de pandemia e que às vezes nós não podemos estar todos reunidos, que nós façamos valer essas ferramentas tecnológicas, que cada um se sinta abraçado, representado e receba aqui a minha continência e minha homenagem por esse trabalho silente e anônimo. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. tenham todos uma boa tarde e muito obrigado. e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.